Olá pessoal, eu sou o Anderson e você está no Naturando, o seu canal da natureza. Pessoal, hoje eu estou andando aqui pelo Minas Gerais, a caminho do Espírito Santo, e quando eu vinha para cá, eu entrei em contato com alguns parentes para visitá-los, e um tio meu me ligou e disse assim, olha, eu estou morando agora numa chácara, se você gosta de chácara, gosta de roça, então dá uma passadinha aqui, você vai gostar aqui dessa chácara e tudo. E no início, pessoal, eu fiquei meio desconfiado assim, porque ele não é muito, nunca foi muito assim de chácara, de morar em roça, sempre foi muito urbano, né? Aí eu falei, conversando com ele, perguntei, mas você está na chácara agora e você planta, né? Muita coisa lá, ele falou planta, lá o que não é casa, o resto é tudo planta, está tudo plantado, não tem um palmo sem plantar, e lógico que eu fiquei muito animado, né? Falei, com certeza eu vou dar uma passadinha aí, aí eu falei assim, mas e você tem aí um poço para a gente tomar banho, né? Ele falou, tem, aqui rapaz, tem um poção aqui para a gente tomar banho que você vai gostar demais, tá? Dá para todo mundo tomar banho, muito bom aqui, e é bem fundo, gostoso para tomar banho. Falei, maravilha, né? Agora eu vou passar mesmo lá para ver o poço e tudo. E eu falei, e os animais, você cria, né? Tinha os animais aí, tem umas criações, ele falou, tenho. Tem umas criações aqui, maravilhosas, muito bonitas as criações, pode vir cá que você vai gostar demais. Aí eu falei, bom, então vou passar lá mesmo, né? Porque já está morando na chácara mesmo. Aí vem, pessoal, cheguei aqui e tive uma surpresa assim bem grande quando eu cheguei aqui, que foi, quando eu fui olhar, a primeira coisa que veio à cabeça foi as criações, né? Cadê os animais quando eu cheguei aqui? Aí, pessoal, vou mostrar agora para você os animais que ele cria aqui. Pois é, pessoal. Os animais que ele cria aqui são esses rotevales. Olha só o tamanho dessas crianças, tá? Não é brincadeira, não. Ele tem cinco rotevales aqui. Dois são filhotes porque ele tinha os outros dois adultos que morreram, né? Aí ele já comprou dois outros filhotes. Aí, na verdade, ele tem esses cinco rotevales aí que fazem a segurança da casa, né? Então, são muito bonitos, né? Realmente, mas não são para a gente chegar perto, não. É só de longe, viu? Realmente são muito bravos, tá? Mas são uns belos animais. Então, esses são os animais que ele cria aqui. Galinha, pato, cabrito, ovelho. Bom e nem pensar, pessoal. Isso realmente não é lugar para isso, né? Aí, pessoal, eu perguntei das plantas, né? Fui, estou curioso para ver o que tem plantado aqui. Aí, eu vou mostrar para vocês agora as plantas que tem aqui na chácara dele. Pessoal, olha aqui o que ele planta aqui. Grama. A chácara é toda gramada, pessoal. Olha só. Tem grama. Realmente está toda plantada, viu? É um pé, realmente não tem um palmo de terra aqui sem planta. Mas é grama. Tudo grama e árvores de paisagismo. Muito bonito, pessoal, as plantas dele. Olha só que coisa linda. Eu esqueci o nome dessa árvore. Mas olha só que coisa fantástica. Palmeiras, pessoal. Tem muitas palmeiras aqui também. Olha só aquelas ali. São realmente muito bonitas, tá? Então, isso realmente é o que ele planta aqui. Desses coqueiros também, são decorativos, tá? Um pézinho de Ixória aqui. Olha só que imagem linda que tem aqui. Realmente são 10 mil metros, pessoal, a área dessa chácara. E realmente tem grama em tudo, tá? Realmente em tudo, planta tudo plantado de grama, tá? Aqui sobrou um pézinho de caju, né? Um pézinho de caju aqui que já era nativo. Aí ele deixou. Mas as plantas mesmo, realmente é tudo de paisagismo, tá? Realmente é muito bonito. Mas a frutífera aqui, em cima, nessa parte aqui, realmente não tem nenhuma, não. Então, planta, pessoal, fiquei surpreso. Aquele planta realmente é grama. E essas lindas aqui plantas de paisagismo. Aí, rapaz, logo eu já perguntei pelo poço para a gente tomar banho. Aí eu vou mostrar para vocês agora o pocinho que ele falou que tem aqui, que é para a gente banhar. Olha aqui, pessoal. Olha o poço que ele fala que é para tomar banho. Olha só. É uma bela de uma piscina, né? Muito linda. Incrível mesmo. Olha a cor dessa água, tá? Então, pessoal, o pocinho que ele falou que tinha aqui para tomar banho. É uma bela de uma piscina, né? Fantástica aqui. Muito linda essa chagra. Aí eu pergunto para vocês. E aqui é isso. É uma chagra ou é uma mansão? Olha a casa. Realmente. Eu, para mim, é uma mansão. E você? O que você acha? Isso é uma chagra ou é uma mansão? Olha só a paisagem aqui, pessoal. É divina, né? Realmente. Muito linda. Olha só isso. Olha, vem aqueles podocardos ali. Olha só. Ele vem imaginando toda a estrada. Olha. Lá embaixo. Olha só. Tudo gramado, né? E várias árvores decorativas e paisagismo, né? Realmente é muito lindo. E você, o que acha? Gostaria de morar em um lugar como esse? Você acha que isso é uma chácara ou é uma mansão? Diga aí. O que você acha? Olha só essas palmeiras. Fantásticas, né? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se isso aqui é uma chácara ou é uma mansão. Ok. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.